Então quer dizer que o time brasileiro mais uruguaio do continente agora também tem vinha. É isso mesmo, amigos. Fala, galera rubro-negra! Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo muito uruguaio. Mas antes de começarmos com as notícias gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação porque assim sempre que postarmos um vídeo novo você será notificado e claro deixar também o seu like e o seu comentário porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre hablamos, é rapidito, papum! E deu, galera! Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Tem que entrar no ritmo. Você vai fazer o programa todo em espanhol? Não. Bom, galera, nos últimos dias tem se vinculado o nome de Luiz Advíncula ao Botafogo e parece que o negócio não vai adiante. Dentro do noticiário relacionado a contratações do Flamengo, putz, se eu for falar de tudo quanto é nome que aparece, eu vou ficar doido e os amigos também. Luiz Advíncula aparece como uma das pretensões rubro-negras. Olha, galera, não estou aqui para desmentir ninguém, muito menos falar que sei a verdade de tudo, né? Mas, pouco provável, se o Botafogo, que precisa realmente de jogadores no elenco depois da catástrofe, que foi em 2023, não conseguiu contratar o jogador, está no Boca Juniors, está bem, tem aprovação da diretoria, todos gostam dele. Acho muito complicado que um jogador desse saia para qualquer outro clube dentro da América do Sul. Em especial para o Flamengo, né? Que hoje contamos com Wesley, com Varela, e agora também temos o novo Mateuzinho, como que é agora? Agora é Mateus França. Não se chama mais Mateuzinho. Foi para o Corinthians, mudou tudo. Mateus França. Não é o mesmo que foi para a Inglaterra, viu, amigos? É o Mateuzinho, tá? Mudou o nome também. Então, esqueçam, essa história de Luísa de Víncola no Mengão não rola. Bom, galera, seguindo com as notícias, hoje, sexta-feira, dia 19 de janeiro, teremos o quê? Dose dupla de Mengão, amigos. Isso mesmo. Dentro das quatro linhas, o Mengão vai enfrentar o Astis de São Paulo pela Copinha, às 19h, em busca da classificação para a semifinal da competição. Muita sorte, a garotada. Já a equipe do basquete encara o Hebraica Maccabi, às 19h10, em Montevideo. Muita sorte também para os nossos craques do basquete e vamos para cima deles, Mengô. Dois jogos fatais hoje. Sub-20, Flamengo vencendo, vai para a semifinal? Semifinal. Olha a importância dessa partida. E o Flamengo do basquete, galera, é jogo de arrebentar, é Libertadores. Esse é complicadíssimo, mas confio muito, vamos vencer. E um detalhe, esse time que o Flamengo vai enfrentar hoje na Copinha, foi o mesmo time que eliminou o Palmeiras, hein? Porquinho Ladrão? Porquinho Ladrão. E continuando com as notícias, galera, um nome foi oferecido ao Flamengo para zagueiro. É Kaique Fernandes, revelado nas divisões de base do Santos, hoje jogando no Almeria, que é último colocado do campeonato espanhol e com poucas oportunidades no time. 20 anos de idade. Aí fiquei me perguntando, quando esse jogador foi negociado do Santos para o clube espanhol, eles pagaram 7 milhões de euros. O jogador, basicamente, não foi aproveitado. 20 anos de idade. Dentro do Flamengo, nós não temos jogadores com a mesma faixa etária e talvez com o mesmo ou até melhor desenvolvimento para estar sendo um suplente de banco de reservas ou brigando pela titularidade, caso o Flamengo realmente necessitasse. necessitaria de fazer um investimento desse montante num jogador que, se para o Flamengo 20 anos, não serve para estar no time principal, por que esse serviria? Eu acho que na base do Flamengo a gente tem jogadores que cairiam como uma luva nessa zaga. Para complementar a equipe, nós temos sim, eu tenho certeza disso. Eu acho um investimento, sinceramente, totalmente desnecessário. Bom, galera, seguindo com as notícias, na manhã dessa sexta-feira, o Flamengo deu início à segunda metade da pré-temporada, já lá nos Estados Unidos, em um treino no mini estádio dentro do CT do Orlando City. Um dia a gente chega lá. Quem pode, pode, meus amigos. Um dia a gente chega lá. Bom, nessa primeira atividade do Mengão, os jogadores chegaram em campo por volta das 9h40, horário local, viu, amigos? Aqui era por volta de 11h40 da manhã. E foram quase 20 minutos de ativação física e também o tradicional bobinho que nunca pode faltar, né? Como falamos pela manhã, ao todo serão 13 dias lá com 11 sessões de treinamentos, incluindo, claro, os dois amistosos. E a programação também prevê o seguinte, um treino aberto para a torcida no dia 25 de janeiro, no valor do ingresso em mais ou menos 25 dólares. A última atividade do Flamengo em solo americano será no dia 30 de janeiro, já visando o confronto contra o Sampaio Correia pelo Campeonato Carioca, agora já no Brasil, no dia 31 de janeiro. Jogo que provavelmente deve ser, né, a estreia oficial de De La Cruz jogando pelo Mengão. Muita ansiedade por esse jogo, inclusive a gente já vai ver o De La Cruz nos Estados Unidos, mas pelo Campeonato Carioca será a estreia. Vai ser o primeiro jogo oficial, né? O primeiro jogo, verdade. E só para lembrar, amigos, o Flamengo disputando esse torneio nos Estados Unidos repete a mesma programação de 2019, que não nos rendeu muitos frutos. Só ganhamos o Campeonato Brasileiro e a Taça Libertadores. Vocês concordam? Acha que deve ser assim? 2019 foi um ano mágico, né? Um ano marcante na nossa história, sem dúvidas. Vamos torcer para que 2024 seja igual ou superior a 2019. Iniciando para repetir, já está, né? Opa, sem dúvidas. Bom, galera, e seguindo com as notícias, Matias Vinha é do Mengão. Isso mesmo, amigos. Segundo informações do GE, o lateral esquerdo de 26 anos se torna agora o segundo reforço do Flamengo para essa temporada e assinará contrato até o fim de 2028. As conversas que começaram por telefone, depois foram meio que esfriando e voltaram, né, a esquentar após a chegada dos dirigentes lá na Europa. O acordo foi fechado em 8 milhões de euros e mais 1 milhão de euros em bônus por títulos. 50% pelo Brasileiro e 50% pela Libertadores. Bom, amigos, agora só falta o anúncio oficial da contratação de Matias Vinha, que estamos ansiosos também, né? Não só ansiosos, como é um jogador que, sem dúvida nenhuma, vem para brigar pela lateral esquerda. É um grande reforço. E, para mim, o Mengão acerta no nome. É um excelente jogador para vestir o manto. Sem dúvida. A gente só tem que fechar os olhos, amigos, quando tiver convocação da seleção uruguaia, né? Abafa o caso. Ai, meu Deus. Vamos pensar nisso depois. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora à tarde. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha para a gente. Botão aqui embaixo, já se inscreve. Deixe o seu like e o seu comentário. Compartilhem para geral, porque vocês sabem... Juntos... Somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem. Uma excelente tarde de sexta-feira a todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. É isso aí, amigos e amigas. Tchau, tchau. Todos felizes, suponho, com a chegada de Vinha para vestir a camisa do Mengão. Assim é, né, Ju? Assim é. Estamos nos reforçando, amigos.